É assim, é assim, tá, Pedro não, senhor não, sem esvarrar, aê, conseguiu, conseguiu, não, não, já, 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 já vai, ainda tem a pô, tá, tem a pô, vai, duas, dois pulos, Dois pulos Sai! Muito bom One, two, get out, go, go, go Good job One, two, get out, good Dá tempo Você desistiu One, two, get out, three Três, três, tá bom? One, two, three, go, 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 go One, two, three, get out One, two, three, go, yes, good job One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four 1, 2, 3, 4 Dá tempo? Essa é 4? Isso, vai, sai agora Já foi? Não Agora é quanto? 5, não é? 2, 3, 4, 5 4, 3, 2, 1, sai Agora é 6 5, 4, 3, 2, 1 Agora é 5 Agora é 6 5, 4, 3, 2, 1, mais Vai 7, 8, 6, 5, 4, 6 3, 2, 1, 0 Sai, vaza 3, 2, 5, 15, 21 O que é isso? O que é isso? Aê, agora dá pra ver aí, pastor Já não erra mais, ó Pode ir? Já Já Olha o grandão Vai grandão 7 Sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Opa Eu acho que já tá na hora e nós invertemos o lado de novo Ai, 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 ai Tá fácil Tá fácil Tá fácil Vamos ir Ai, ai, ai